Olá, eu sou o Dr. Ricardo Sandiliveira e hoje nós falaremos sobre o movimento do Maio Amarelo. Você sabia que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 3.500 pessoas morrem, perdem suas vidas todos os dias em decorrência de acidentes de trânsito no mundo? Esses números são extremamente elevados e somente movimentos como esse do Maio Amarelo que permitem que a sociedade desperte para que efetivamente reduzam esses números tão alarmantes. É importante a proteção no banco de trás, no banco da frente, com a utilização do cinto de segurança, dos assentos de retenção, também a redução da velocidade nas vias públicas, a atenção redobrada, principalmente no celular, não utilizar o celular enquanto dirige. Então, vamos todos, como sociedade, nos conscientizar da nossa parcela, reduzindo assim esses números tão alarmantes de morte no trânsito. Legenda Adriana Zanotto